É o item de número 2, referente à atualização dos parâmetros relacionados à definição dos custos operacionais regulatórios, do submódulo 2.2 e 2.2a dos procedimentos de regulação tarifário PRORET. O diretor é o Tiago de Barros Correia e há quatro pedidos de sustentação oral. A resolução normativa 660, de 28 de 4 de 2015, aprovou a versão 2.0 do submódulo 2.2 do PRORET, que estabelece a metodologia a ser utilizada para a definição dos custos operacionais regulatórios e das receitas irrecuperáveis nos processos de revisão tarifária das concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica. A resolução normativa 761, aprovou a versão 1.0 do submódulo 2.2a do PRORET, que trata do mesmo tema, porém aplicava as concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica que tiveram suas concessões prorrogadas no termo do decreto 8.461 ou que assinaram o termo aditivo do contrato de concessão nos termos do despacho 2.194. Ambos os submódulos prevêm a atualização dos parâmetros associados ao cálculo da eficiência dos custos operacionais distribuidoras a cada dois anos. A nota técnica de número 162 apresenta a base de dados utilizada na atualização dos parâmetros associados ao cálculo da eficiência dos custos operacionais das concessionárias e distribuição de energia elétrica, os critérios utilizados para tratar inconsistências e ou ausências de dados e os resultados obtidos com a aplicação da metodologia vigente. Em 26 de novembro de 2017, na 36ª reunião pública coordenada à diretoria, a ANEL decidiu por instalar a audiência pública número 52 no período de 28 de novembro a 13 de novembro com o objetivo de receber subsídios e contribuições quanto à atualização dos parâmetros associados ao cálculo da eficiência dos custos operacionais das concessionárias de distribuição de energia elétrica conforme previsto nos submódulos 2.2 e 2.2A do PRORET. E a nota técnica número 224 trouxe a análise das contribuições recebidas na AP número 52. A razão de solicitação para a abertura de uma segunda fase da AP, apresentada por diversos agentes e instituições e considerando a repercussão econômica e tarifária dos resultados dessa AP, em 19 de 12 de 2017, a diretoria da ANEL acatou a recomendação da SRM e decidiu pela abertura de uma segunda fase entre os dias de 21 de 12 e 15 de 1 de 2018, com o objetivo de permitir contribuições adicionais aos agentes interessados. Em razão do término do mandato do diretor Reiv Barro dos Santos, em 29 de 11 de 2018, o processo foi a mim distribuído. A nota técnica número 38 da SRM apresentou a análise das contribuições da segunda fase da AP. O relatório, acho que também vai haver uma apresentação técnica da área. A grade 1 da SRM apresentou a análise das contribuições da AP. Estamos identificando a apresentação. Bom dia a todos. Como o diretor Tiago mencionou, essa audiência pública trata da atualização dos parâmetros relacionados aos custos operacionais e regulatórios. O submodus 2.2 e 2.2A do PROHET já prevê a atualização desses parâmetros a cada dois anos. O objetivo é refletir o desempenho mais recente das concessionárias, sendo que todas as premissas e definições da metodologia são mantidas. Então, em 2015, foi feita uma revisão da metodologia para aplicação em 2016 e 2017. Agora, em 2017, iniciamos a atualização dos parâmetros com base na base de dados aqui da NEL. É um ponto de destaque que esse cálculo é a primeira vez que está sendo feito considerando a nossa base de dados. O primeiro cálculo feito em 2015 foi feito através de resposta dos agentes aos ofícios que a NEL encaminhou solicitando os dados. Então, esse recálculo vai ser utilizado para aplicação nas revisões tarifárias de 2018 até 2019, quando vai ser feita uma nova revisão da metodologia, para aplicação nos anos seguintes, e esse processo vai continuando. Então, nós tivemos duas fases nessa audiência pública 52. Na primeira fase, recebemos 143 contribuições de três instituições. Então, devido à necessidade de avaliar melhor alguns pleitos e também atualizar e corrigir a base de dados, foi aberta uma segunda fase. Nessa segunda fase, recebemos 53 contribuições de dez instituições. Alguns pontos bastante discutidos nessas duas fases. Eu vou trazer três pontos que foram realizados pleitos nas duas fases. São assuntos bastante discutidos aqui na NEL. Relacionando aos custos, a consideração dos custos de desativação e alienação. Então, devido a uma mudança realizada no manual de contabilidade, que alterou a consideração de algumas contas de 2014 para 2015, Então, foi catado um pleito dos agentes de considerar, para os anos de 2015 e 2016, as contas de alienação e desativação e ganhos na alienação de materiais. Quanto às condenações cíveis, a gente considerou uma proposta não aproveitada, porque a gente entende que altera a metodologia. Então, a proposta é rediscutir tanto as condenações cíveis, quanto a consideração de condenações trabalhistas nas próximas revisões. Outro ponto bastante discutido, com relação à atualização monetária dos custos operacionais no ano teste. Então, da mesma maneira, a gente considerou essa proposta área técnica, que entende que não é um erro de aplicação, e sim uma alteração de metodologia. Então, foi considerada também como não aproveitada. Maiores detalhes podem ser encontrados na nota 38, que apresenta as justificativas. Então, aqui como resultado principal, as eficiências das empresas. Então, a gente tem uma variação grande entre as empresas mais eficientes e as menos eficientes. Então, só a título de ilustração, por exemplo, em países que aplicam essa mesma metodologia, como Noruega, por exemplo, essa diferença é no máximo de 5%. E aqui ela está em 68%, essa diferença entre a mais eficiente e a menos eficiente. Aqui, também, para ilustrar um pouco, o cálculo vigente, que foi o cálculo feito em 2015, a média de eficiência, considerando as empresas com mais de 50% de eficiência, foi de 76%. E agora, nesse cálculo, a média aumentou um pouquinho para 79%. Então, aqui nesse histograma, a gente observa que diminuiu o número de empresas benchmarking, benchmarking, mas houve um deslocamento das eficiências por volta de 70%, de 80%, 90%, com relação às eficiências mais baixas do cálculo anterior. Então, era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado. Vamos dar início às sustentações orais. Começando com o senhor Marco Delgado, representante da Abrade, e foram concedidos cinco minutos a todos os representantes. Bom dia, senhores diretores, bom dia a todos presentes. Nossas contribuições serão bem objetivas nesse tema. Nós só fizemos um rápido contexto, trazendo aí a lei das concessões. no primeiro plano, onde que estabelece o regime econômico de distribuição, que é o regime pelo preço ou regulação por incentivos. Nessa mesma lei, nós temos um dispositivo que merece uma atenção. Ele dita, basicamente, que a regulamentação deve observar os direitos, garantias, obrigações do poder concedente e da concessionária, inclusive, aos relacionados às previvíveis necessidades necessidades de futura alteração e expansão do serviço e, consequente, modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e das instalações. É interessante esse dispositivo, porque o que a gente pôde observar, na aplicação desses princípios, a ANEL efetivou o princípio de regulação por incentivos, inicialmente para a aplicação da empresa de referência, que funcionou no primeiro e segundo ciclo, e depois nós tivemos um aperfeiçoamento. O interessante do aperfeiçoamento, do modelo de otimização por Bentibach, terceiro ciclo em diante, é que ele internaliza, de uma maneira mais geral, uma comparação de desempenho. Então, na empresa de referência, o próprio nome diz as referências de tarefas e buscava-se a elegibilidade das tarefas e atividades que seriam compatíveis para o repasse. O modelo de benchmark, ele fica mais abrangente. Então, todas as despesas, todos os custos de atividade do sistema de distribuição, desde que sejam sistemáticos, ou seja, se caracterizam em todas as distribuidoras, eles seriam naturalmente elegíveis e o próprio modelo de eficiência carrega de verificar esse desempenho. Então, quando a gente chega agora, nesse momento da audiência pública, nós vemos, então, a necessidade de reconhecer esses custos de atividade com características sistêmicas ainda não tratados na metodologia vigente e foi positivo já verificar na apresentação técnica o tratamento, o reconhecimento desse, que tem características sistêmicas, não são simplesmente de regiões, isso vem perando de todas as distribuidoras. E a gente destaca aquele dispositivo da lei, das concessões, porque ao fazer esse reconhecimento dos custos de desatisfação, nós estamos ajudando também a mitigar uma das barreiras que temos para a modernização e renovação das redes elétricas. Então, é importante isso, pelo mérito de que se caracterizaria por um custo e, mais importante, nós estamos dando vivacidade a um dispositivo da lei que até então não se tinha muito claramente na regulamentação. E aí ele ajuda a mitigar, não posso afirmar que resolve, mas é importante ao mitigar uma dessas barreiras. Então, as nossas expectativas seriam, considerando que deveria se observar que ainda existem custos da atividade de distribuição de natureza e sistema que aguardam o tratamento pela metodologia de custos eficientes, então nós já verificamos aqui que existem alguns que ainda estão sob objeto de avaliação, será o contínuo processo de aperfeiçoamento e assim trabalharemos nesse sentido. E deve-se aprimorar a regulamentação vigente atendendo aquele dispositivo da lei das concessões, ajudando a reduzir barreiras à modernização e renovação das redes elétricas. Isso não é um fim em si, objetivando melhoria da qualidade e a possibilidade de oferta de novos serviços. Então, é isso que se agrega. Por isso que esperamos que a diretoria da ANEL reconheça a integralidade dos custos da atividade de distribuição de natureza sistêmica nos modelos de eficiência, em especial dos custos de desativação de ativos. É basicamente isso. Agradeço a atenção dos senhores. A segunda ostentação será feita pelo senhor Luiz Antônio Gazulha, Júnior, representante da Eletropaulo. Bom dia, senhor diretores, demais colegas aqui presentes. Eu vou tratar aqui de três temas que já foram bem citados pela área técnica, que são os principais pontos de contribuição que merecem uma reflexão da ANEL. São os custos de desativação, condenações cíveis e trajetória dos custos operacionais. A gente sabe que o modelo hoje, ele pega o processo produtivo da distribuidora, transforma o insumo em produto. Entretanto, no modelo atual, não são considerados dois custos importantes para a distribuidora, que são a desativação dos bens, que a área técnica opinou pelo reconhecimento, e também condenações cíveis, que são custos inerentes à distribuição. Então, eu não vou meter aqui ao mérito da desativação, apenas gostaria de ressaltar o gráfico aqui do lado direito, o quanto isso representa no setor de distribuição. No ano de 2016, cerca de R$ 900 milhões, que são os valores desenvolvidos com esses custos. Já nos processos, nos processos de condenações cíveis, aqui a gente foca no processo de condenação cível de faturamento e cobrança, a gente foca nesses dois processos que são inerentes ao serviço de distribuição. Quando tem relacionamento com milhões e milhões de consumidores, naturalmente, um percentual vai ser decidido no judiciário por divergências de entendimentos. Então, o que nós temos aqui, mostrando o exemplo da própria Eletropaulo, que 0,002% das faturas da distribuidora, elas vão para ser discutidas no judiciário. É um número baixo, mas o valor financeiro em si é significativo. para que a gente evite essa demanda por judiciário, foi criada coordenação de controle e qualidade de faturamento, que naturalmente impacta no custo operacional da distribuidora. Então, qual é o reflexo disso, no nosso entendimento? Quando o processo de benchmarking não inclui o custo de condenação cível, o processo de eficiência não está sendo adequadamente apurado, porque a gente está comparando uma distribuidora que ela tem um custo operacional mais baixo, considerado com eficiência de 100%, porém, tem um número de processos cíveis e condenações cíveis muito maior do que a outra distribuidora. No caso da distribuidora de médio e grande porte, o benchmark do setor possui um nível de condenação que, se incluído na análise, melhoraria o nível de eficiência de todas as outras empresas em 4%. Então, é um valor significativo para as distribuidoras. Essa não consideração de condenações cíveis achata aí o repasse tarifário das demais distribuidoras. Agora, passando ao último ponto, mas não menos importante, a gente sabe que a ANEL define a meta dos custos operacionais e estabelece a trajetória para a de chegada, porém, no primeiro ano, que a metodologia limita o aumento do custo operacional de 5%, existe uma perda parcial desse custo operacional em virtude da não consideração da inflação na trajetória. E isso, o que isso significa? Significa que o aumento da distância, significa o aumento da distância entre o início e o limite inferior ou a meta final da distribuidora no custo operacional. Aqui um exemplo que a gente pode ver com todas as empresas que passaram no quarto ciclo, quase todas estão abaixo da meta e com trajetória ascendente para recuperar o valor monetário no período no ano de revisão. Então, apenas três empresas ali estariam acima do centro da meta. Quais são nossos pleitos aqui, o nosso pedido? A desativação dos bens, acompanhar a área técnica com reconhecimento desses custos. Condenação cível, que ela seja considerada esse custo total, incluindo as condenações cíveis no cálculo e a atualização monetária é que seja considerada a atualização monetária na consideração da trajetória. Claro que a gente sabe que existe uma discussão sobre se a metodologia ou não. Se não for considerado isso neste momento pela diretoria da ANEL, a gente também solicita subsidiariamente que seja aberta uma audiência pública imediata para discussão desses dois temas de atualização monetária e condenação cível. A próxima ostentação será feita pelo senhor Jairo Alvarez, representante da CPFL. Bom dia, senhores diretores, bom dia a todos. aqui a CPFL a gente elencou três pontos principais que foram os pontos identificados pelo Matheus. Em relação à atualização monetária, aqui a gente preparou um quadrinho que a gente demonstra ali que todos os parâmetros que são definidos no momento da revisão tarifária estão à moeda do momento da data base da revisão tarifária, exceto o custo operacional do ano teste que ele se referencia ao reajuste do ano anterior. então, reforçando o que o Luiz Gazulha falou, o nosso entendimento é de que aqui não é uma questão de metodologia, aqui é uma questão de adequação do procedimento que ficou defasado, tem essa defasagem temporal do dinheiro no tempo nos custos operacionais. Em relação ao ADD, aqui só reforçar a técnica, a gente entende que é um custo da atividade da distribuidora, então, está correto, a gente entende que está correto o reconhecimento desse custo na base de custos operacionais e temos também o mesmo entendimento em relação às condenações judiciais cíveis. É um custo da atividade da distribuidora, os consumidores, eles acabam acessando as distribuidoras na justiça, no nosso caso, a gente tem as distribuidoras lá no interior de São Paulo e no Rio Grande do Sul que são áreas relativamente com maior litígio, então, pela cultura da região, então, a gente tem uma demanda muito grande de ações judiciais decorrente dos processos diários da distribuidora, faturamento, PID, indenização de danos, então, isso exige uma atividade, exige uma escultura da distribuidora para fazer frente a esses custos. A gente vê que é um custo recorrente em todas as empresas, não é privilégio de uma empresa ou outra, todas as empresas têm em menor ou menor grau esse custo, então, é um custo recorrente das distribuidoras e percebe-se que a maioria das distribuidoras tem, então, a gente entende que ele é um, não é também uma questão de metodologia, da mesma forma que a questão de desativação de bens é um custo que faz parte da inerente atividade da concessão, então, a gente entende que deveria ser reconhecido também agora, nesse momento, como custo para fins de cálculo de benchmark das distribuidoras. É isso. A última ostentação oral será feita pelo senhor Donato Filho, representante da EDP Energias Brasil. senhores, muito bom dia. A gente queria trazer dois pontos aqui para a questão dos custos operacionais, o primeiro deles, já foi citado aqui pelos colegas, a questão da condenação civil. De fato, a condenação civil, ela é um custo que existe no processo da empresa, no custo operacional, e, na hora que a gente fala aqui da metodologia de comparar empresas e calcular eficiência, a não consideração das condenações cíveis, ele acaba distorcendo os resultados. A gente trouxe aqui o exemplo de três empresas, são dados reais, e a gente observa que a empresa mais eficiente, ela tem um custo ali de 18 milhões de reais anual para as condenações cíveis num PMSO de 315 milhões e ela é considerada mais eficiente, ao passo que, por exemplo, a distribuidora 2, ela tem um custo de 4 milhões e praticamente de condenação cível e praticamente o mesmo custo operacional. Se o modelo fosse rodado com o custo de condenação cível considerado dentro do custo operacional da empresa, essa classificação de eficiência ela seria alterada. Então, a gente está dizendo, está colocando uma eficiência para as empresas que, de fato, ela seria diferente caso esse custo, que é um custo importante, tivesse incluído dentro das análises. Isso também fica evidente na hora que a gente olha a terceira empresa, que tem um custo operacional muito maior, ou seja, na hora que a gente coloca 20 milhões de custo de condenação cível no custo operacional dessa empresa, o custo operacional em si altera muito pouco, só que é basicamente o mesmo valor que seria inserido no custo operacional de uma empresa de 315 milhões. Então, a gente estaria realmente diferenciando as empresas com base nesse custo que existe e quem tem mais estrutura, a princípio, teria um custo de condenação cível menor, mas seria considerado menos eficiente porque esse custo não estaria dentro do PMSO da empresa. E o segundo ponto, que também já foi mencionado aqui, é sobre a questão da correção da inflação. Como que a gente chegou nesse item? A gente observou o que aconteceu com as empresas nos processos de revisão tarifária e a gente observou um número grande de empresas, no caso aqui das empresas grandes, 67% delas, tendo uma trajetória até negativa, ou seja, aquele custo operacional que saía no momento da revisão tarifária, ele estava abaixo do limite inferior da banda de custo e ao longo do ciclo ele teria que ser recuperado. Isso nos chamou atenção porque de alguma forma a gente teria ficado muito eficiente do ponto de vista de custo operacional de repente. Por que está tendo tanta empresa com custo operacional abaixo do limite inferior da banda? A hora que a gente olha o processo de construção, o que a gente vê? Vamos supor aqui uma empresa que vai ter uma revisão em 2019. Os dados realizados entre 2014 e 2016, eles são atualizados pela inflação até o momento da revisão. No Esparta, os custos operacionais eficientes, resultantes do modelo, também são atualizados para a data da revisão. E a banda, os limites inferior e superior que saem do modelo, eles são atualizados pelo fator alfa que no fundo é uma atualização por inflação. Então a banda ela está com a inflação atualizada. E o que acontece no momento da revisão? Vai entrar o custo operacional vigente. O custo operacional vigente ele é calculado com a tarifa que existia antes da revisão tarifária vezes o mercado daquele período. Ou seja, ela está um ano atrasada em termos de preço. Então, na hora de comparar custo operacional vigente com a banda, a gente está comparando preços do ano passado para o custo vigente e da banda atualizada até o momento da revisão. E essa perda de um ano de correção monetária do custo vigente é ela que acaba determinando um custo operacional abaixo do limite inferior da banda. Então, a gente entende que não é uma questão metodológica, é uma questão realmente de não poder comparar dinheiro com um database diferente. É realmente uma inconsistência. A hora que a gente avalia toda a estrutura tarifária, a questão da energia, dos encargos, do transporte, tudo, a hora que a gente olha em termos de preço, está atualizado para o momento da revisão tarifária. Exceto a caixinha vermelha, que é a caixinha do custo operacional vigente, que está um ano defasado em termos de preço. Então, ficam aqui, senhores, os dois pedidos nossos. Primeiro, que as condenações cíveis, elas sejam incorporadas aos dados de entrada do modelo de custos operacionais eficientes. Isso promove um custo, a agregação na comparação de um custo que é muito relevante para as empresas. E segundo, que seja corrigida essa inconsistência pela falta de correção monetária dos custos operacionais vigentes. A gente compara dinheiro do ano passado com o dinheiro vigente da banda e isso tem causado essas trajetórias denegativas. Senhores, muito obrigado. Obrigado a todos pelas contribuições. Procuradoria. A Procuradoria avistou a minuta de resolução normativa a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Bem, senhores, de certa maneira, nesse caso, a apresentação técnica, ela passa, como a gente viu, pelos principais pontos do que foi debatido no âmbito da audiência pública e do que consta no voto também. A princípio, a questão dos ativos que precisam ser desativados, os custos de desativação, há uma inconsistência mesmo, porque o próprio Manual de Contabilidade do Setor Elétrico aprovado pela ANEL estabelece essa despesa como custo operacional. Então, em haver nessa inconsistência, me parece que é inevitável a colocação dos valores. E como se trata de um modelo de fronteira de eficiência, o DEA, então, isso, de certa maneira, entra em toda a composição de todos os custos unitários, entra também no cálculo da fronteira e dá um resultado equilibrado. Então, todo mundo sobe mais ou menos com as mesmas informações. Há uma preocupação aqui da relatoria de que há uma diferença de tratamento tarifário entre ativos elétricos e ativos, bens elétricos e bens não elétricos. Os bens elétricos, quando eles são baixados, eles, de fato, diminuem a base de remuneração. Ele sai lá do ativo imobilizado em serviço. E os bens não elétricos, ele não tem esse efeito. A princípio, a contabilidade não separa isso. Então, a gente acata a hipótese de ter que considerar todos os custos para bens elétricos e não elétricos e permanecer, então, trabalhando aí com a forma heurística de calcular os valores desses bens não elétricos. Mas a gente vai recomendar uma determinação para que na próxima revisão do manual se separe essa conta em duas para que a gente, a partir daí, tenha as informações para lá na frente fazer a adequação para dar o tratamento que seja o mais pertinente para cada um dos bens. Em relação às condenações cíveis, eu acato o argumento das distribuidoras. Eu acho que custo relevante, mas eu não sei se seria suficiente colocar as ações cíveis associadas, por exemplo, à fatura. Me parece que existe alguma hipótese razoável de ser acatada de que, de fato, não se trata de um problema típico de processo como perdas não técnicas. Tem que conviver com alguma derrota judicial. Às vezes, a derrota judicial é porque não tinha direito a determinada cobrança. E aí, nesse caso, não faz sentido, pelo menos para mim, remunerar um custo sobre algo que não se teria direito. Então, eu acho que é uma revisão metodológica não trivial e que não seria possível fazer nesse momento. Embora eu acredite que haja espaço para tratar isso, sim, talvez de maneira similar a como a gente tratou as questões trabalhistas. Agora, teria que ser tratado no âmbito da audiência pública própria e na revisão que deveria ser realizada já em 2019. entendo a urgência, mas acho que conviver com isso por mais um ano e encaixar na agência regulatória também não é nenhum grande prejuízo. Então, eu recomendo no voto que a gente não faça, não acate essa contribuição das ações cíveis, mas que se coloque na revisão a ser realizada em 2019. Em relação à atualização monetária, de fato, para mim, foi complicado aceitar que está certo. Eu acho que existe uma incoerência em comparar bases anuais diferentes para o caso do procedimento da revisão. Mas o fato aqui é que, de certa maneira, a inflação de maneira intencional, porque não há erro na formulação e toda a forma como foi colocada descreve que, de fato, se compara o custo operacional do ano teste, ou seja, o ano anterior, atualizado só pelas características físicas, mas não pela característica da inflação, para se identificar qual seria o índice de revisão. Isso porque na revisão não se processa exatamente um reajuste. A revisão vai para um novo patamar. Então, para mim, seria mais coerente ter feito tudo na base de ano do ano teste para verificar se está ou não eficiente e aí trazer com as regras da revisão. Mas a formulação matemática não está equivocada, ela foi feita sim por intenção. Talvez deveria ter ficado mais explícito que a inflação não estava sendo dada no primeiro ano, mas que ela passa a compor o T. Então, a inflação está sendo devolvida não em um ano, mas em quatro anos, porque se a sua distância entre a sua posição e o limite inferior aumentou única e exclusivamente por conta da inflação, ela vai ser devolvida no degrau do T e depois computa na próxima revisão também. Então, ficou de uma maneira um pouco confusa que seria mais adequada que tivesse explícito o que tivesse acontecendo. Então, também entendo, a relatora entende que é uma revisão metodológica, acho que é pertinente fazê-la, mas acho que o momento adequado é 2019. Então, senhores, de certa maneira, a gente está acompanhando a proposta apresentada pela SRM, colocamos no voto que a questão das ações cíveis e da atualização monetária do custo operacional eficiente deva ser tratada na próxima revisão em 2019 e determinamos a superintendência de fiscalização econômica e financeira que também coloque na sua agenda regulatória a adequação do manual de contabilidade de modo a possibilitar a separação entre os bens elétricos e não elétricos no plano de contas. Então, diante do exposto que consta o processo 48.500.004141.2017.43 eu voto por aprovar nos termos da resolução normativa em anexo as novas versões dos submódulos 2.2 e 2.2a dos procedimentos de regulação tarifária cujas minutas constam do anexo 2 e 3 da nota técnica 38 da SRM e determinar a superintendência de fiscalização econômica financeira a SFF que propõe alteração no manual de contabilidade do setor elétrico de modo a realizar o detalhamento entre bens elétricos e não elétricos no plano de contas do manual de contabilidade do setor elétrico é o voto. Em discussão? Bem, aqui eu também concordo que essa questão do tratamento dos custos de desativação era uma imperfeição que existia no tratamento contábil do manual de contabilidade ele foi corrigido porque evidente que quando você desativa um bem que é inerente à prestação do serviço à concepção do objeto social da instituição a desativação desse bem é uma despesa operacional não pode ser tratada de maneira diferente então foi uma imperfeição que foi corrigida então portanto recepcionar esse custo aqui é uma decorrência concordo portanto que na minha visão também não está no campo da alteração de metodologia deve ser mesmo incorporado essa separação que o Tiago se referiu denominados aqui de equipamentos elétricos e não elétricos não sei nem se é a melhor designação mas o fato é que aqueles ativos que fazem parte da base de remuneração regulatória ao ser desativado ao ser baixado o custo ele deve de alguma maneira ter a mesma coerência agora aqueles ativos que está na anuidade que não faz parte da base de remuneração ele talvez tenha que ter uma informação realmente apartada claro que aqui está orientando a SCFF para verificar a maneira porque bem na verdade aqui é mais uma informação gerencial do que propriamente uma estrutura contada mas enfim a área vai avaliar a melhor maneira de que essa informação seja tratada e registrada de uma maneira uniforme padronizada para que a gente possa considerar eu acho que esse é o sentido também concordo com a área e o relator de que eu acho que os dois outros componentes eles adentram assim mexido em alguma alteração da metodologia eu acho que independente se tem mérito ou não eu acho que o momento mais apropriado é na revisão da metodologia que já está programada para 2019 então eu acho que lá esse assunto certamente passando por audiência pública uma discussão mais ampla pode redundar na incorporação ou não é claro que reforça essa ideia da metodologia por exemplo condenação cível não é tão simples como você colocou de incorporar a gente conhece empresas que tem uma grande competência na gestão dessa questão do nível de judicialização mas conhecemos empresas que não tem muito pelo contrário não tem uma boa gestão então o que decorre das condenações tem muito a ver com isso também então eu acho que tudo isso tem que ser um pouco mais aprofundada a discussão exatamente por ocasião da revisão da metodologia eu acho que a atualização também parece que conceitualmente faz algum sentido mas aí tem que olhar a lógica da regulação como um todo isso de novo é na metodologia que deve ser verificado porque como você falou foi uma escolha feita certo ou errada ela está bem explicitada como tendo sido incorporado na metodologia então eu acho que está certo ok em votação eu acompanho o relator também voto com o relator proclamo portanto que a diretoria decidiu por aprovar nos termos da resolução normativa em anexo as novas versões dos submódulos 2.2 e 2.2 a dos procedimentos de regulação tarifária pro RET cujas minutas constam dos anexos 2 e 3 da nota técnica número 38 2018 SRM anel de 2 e 3 de 2018 e também por determinar a SFF que propõe a alteração no manual de contabilidade do setor elétrico de modo a realizar o detalhamento entre bens elétricos e não elétricos no plano de contas do manual de contabilidade do setor elétrico próximo item não elétricos não elétricos não elétricos não elétricos Obrigado.